Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo de The Seven Deadly Sins Grande Cross aqui no canal. Hoje vai ser sobre vazamentos, como vocês sabem, é do Kimplus, no caso tá no meu Discord aqui, mas a gente tem um bot que pega as leaks dele. E se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeceria muito, então deixa o like aí. Bem, como vocês podem ver, a gente tem aqui o vazamento do Ticket, do King of Fighters, e do lequezinho do King of Fighters, que é aquela personagem lá usa, a Mai, né? E aqui, é um print lá do servidor do Kimplus, ele fala aqui que tá listado nos arquivos do jogo o King of Fighters. Então, essa colaboração vai estar chegando nas próximas semanas, bem provavelmente vai ser na próxima semana, bem provavelmente, porque o patch notes do Global normalmente sai dia 20 e poucos, Então, eles devem estar lançando por aí, oficialmente, né? E acredito que na próxima semana já vai chegar o The King of Fighters. O Isen aqui, que é mod do meu Discord, ele fez um guia sobre a colab do King of Fighters, tudo que você precisa saber sobre a colab do King of Fighters. Então, vou deixar os créditos dele aqui. E a única coisa que ele pede aqui pra vocês é que quem puder, entra no Discord pra vocês poderem ver as novidades que ele faz, tanto do japonês como do global, que é meio que um farm semanal que eu faço. E ele também faz vários guiazinhos, então entra aí pra poder ver o trabalho que ele faz, né? E outra coisa que ele pede é pra vocês seguirem a Lua, né? No Twitter. Eu vou estar deixando aqui na descrição o Twitter dela, porque ela faz as capas das novidades, né? Aqui no nosso servidor. Como vocês vão poder ver agora, deixa eu pegar aqui, onde é que eles botaram o novidades global. Que é aqui onde ele faz, basicamente, as novidades do global e ele fez aqui uma análise do King of Fighters. Como você pode ver aqui, esse aqui é o banner que a Lua fez. Então, eu vou dar um mini resumo do que eu achei, por causa que aqui é a opinião dele, eu vou dar a minha opinião. Mas eu vou ficar olhando por aqui. Bem, como vocês podem ver, aqui tá o banner do King of Fighters, né? É bem ruim, é bem ruim mesmo, tipo, é um banner péssimo pra falar real. A rate up é de 0.35%, não é nem 0.50%. Então, no geral, o banner no japonês foi horrível. Foi simplesmente horrível. Agora, já no global, vai ser diferente. Por quê? Porque no japonês, no global, a gente não tem a Arigato 2.0, nem o Ludociel. Então, talvez eles substituam esses dois personagens por outros, né? O meu desejo aqui é que eles, no mínimo, assim, no mínimo, no mínimo, eles deixem uma pool interessante com personagens melhores. Como, por exemplo, ah, no lugar da Merlin azul, bota a Merlin de Coin Shop, de repente, tá ligado? Ou bota, sei lá, um Meliodas Demon azul, um quem mais que pode ser legal aqui, uma Deriere vermelha, quem mais interessante. Enfim, não me vem agora na cabeça, mas bota personagens melhores, velho. Tipo, é muito ruim esses personagens aqui. Goulter azul, né? King azul, King verde é legalzinho, Buff verde, meu Deus do céu. Jenny vermelha é a pior Jenny pequena que tem. O Meliodas Verde tá super defasado até no global. Então, cara, no japonês, o único personagem decente foi o Ludociel. Porque Scanor lá no japonês tá meio defasadozinho. No japonês, tá? Então, eu espero que eles melhorem isso aqui. No mínimo, troque a pool. Mas o ideal mesmo seria, pelo menos, uma hit-up de 0,50% aqui nos personagens da collab. No mínimo isso. Mas eu acho difícil. Eu acho bem difícil, pra falar real, que eles melhorem muito esse banner aqui. O que é bem triste. É bem triste mesmo. E, bem, com 300 diamantes, você adquire um SSR aleatório da pool. Então, você pode pegar tanto como o Kyo, como você pode pegar um incrível Meliodas Verde, mano. Olha que legal, olha que legal. E com 600 diamantes, tu pode escolher um dos quatro aqui, que são os personagens do King of Fighters. Então, com 300 diamantes, você pega um aleatório. E com 600 diamantes, tu garante um dos quatro aqui. E, enfim, é basicamente isso sobre o banner, né? Ele dá uma probabilidade aqui também, que é 46%. É bem legal que o Isen fez todos os cálculos aqui, ele deu bastante observações, que talvez eu não comente aqui no vídeo. Então, é bem legal depois você parar pra ler, entrar no Discord, dar uma lida aqui e pá. Bem, a gente tem a Mai aqui. A Mai, ela... Não que ela seja ruim, mas se você comparar ela com o Kyo e com o Omega, ela fica muito ofuscada, sabe? Esse é o meu ponto de vista sobre ela. Ela fica muito ofuscada mesmo, comparada ao Kyo e Omega, que são os estrelinhas desse banner. Bem, o Isen aqui botou a função dela, que é dano e retirar orbs, porque é o que ela faz, né? O equipamento aqui, ele também deu set dela, que é quatro de ataque e dois de defesa. Substatus, ataque e defesa, VV. Então, é bem legal isso aqui que o Isen fez, bem completinho mesmo, com tudo sobre o guia e tal. Ele até botou times aqui, que são legais de se usar com a Mai. Ele tá falando aqui a tradução das cartas. A primeira carta aqui. É igual a carta da Merlin Verde, né? Ou do Zeldris Vermelho, que ela vai remover orbs de ultimate do inimigo. E é apenas em um inimigo aqui que essa carta vai fazer. Então, é igual da Merlin. Eu gosto bastante dessa carta no geral, porque ela empaca muito Zé Utinho, né? Tipo, ajuda muito mesmo. Ainda mais que a Mai é um personagem que você vai botar no campo, né? Não vai botar de subslot, igual a Merlin Verde, na maioria dos casos. Bem, essa segunda carta aqui da Mai, ela vai dar mais dano baseado nos buffs que ela tem. Daí que entra a jogabilidade da Mai. Com a ultimate dela, ou ajuda de outro personagem, tipo Shin ou Golter, que dão rank up nas cartas. Tu vai dar rank up nas cartas da Mai. E com isso, ela vai ganhar status base, né? Buff de status base. E com isso, ela vai dar mais dano nessa carta aqui. Então, é basicamente assim que funciona a Mai. Você fica dando rank up nas cartas dela. E ela vai se buffando e, consequentemente, dando mais dano nessa carta aqui. E pra você fazer isso, é ou com o Golter, né? Que dá rank up. Ou o Shin, que dá rank up na passiva dele. Ou na ultimate da Mai, que aumenta o rank up das cartas dela quando ela ulta, né? Então, é bem legalzinho como funciona a Mai no geral. É basicamente isso sobre a Mai. Eu dei um baita resumão aqui. O Icen deu outras observações aqui. Você pode pausar o vídeo ou entrar aqui também no Discord pra dar uma olhada aqui nela. A nota final aqui do Icen, ele diria que a personagem é muito consistente. Pelo menos, pelos mesmos motivos dados na passiva. E também por ela dar um dano bom. Não acho que ela se torne meta no PvP no JP ou no Global. Por ser uma personagem que possui status razoáveis e nada demais. E é, no geral, eu concordo aqui com a Icen. Eu também não acho que ela vai ser super meta no japonês ou no Global. Se bem que tá chegando bem perto de um próximo personagem festivo, né? De... tipo o melhor dos Lost Vane, Elizabeth ou King lá no japonês. Então, vai que muda totalmente o meta e ela entra, né? Então, não é impossível, né? Mas, é difícil. Bem, agora a gente tem a Athena. Que entre os quatro personagens da collab é a piorzinha que a gente tem aqui. Como vocês podem ver, a função dela aqui é ativar a passiva. Que é basicamente isso mesmo que ela serve. É só a passiva dela mesmo que realmente é eficaz. O equipamento dela aqui é HP e defesa que o Icen colocou. Sub-status padrão, né? Ataque, defesa, PV. Os cards dela, o que faz aqui? Ela basicamente vai dar dano em apenas um inimigo. E no nível 3, ela vai cancelar posturas em um inimigo. E vai infligir 500% de dano. E dar stun por um turno apenas. É uma carta bem mediana, na minha opinião, tá? Bem mediana mesmo. Ainda mais se a gente considerar que a gente vai ter no futuro a Elizabeth Deusa. Que vai dar stun no level 2. Mas enfim, é só a minha opinião mesmo, né? Essa segunda carta aqui, ela vai dar mais dano baseado na quantidade de orbs que o inimigo vai ter, ok? Então, se o teu inimigo tiver com muita orbs de ultimate, ela vai dar mais dano ainda por conta do detonate. Agora, a ultimate dela, ela basicamente vai cancelar posturas em apenas um inimigo. E vai dar 700% de ataque, estando 1 barra 6. E aliás, essa tena aqui é full single target, né? Single target e single target. Então, ela só vai acertar um inimigo apenas. É a passiva dela, o que ela faz aqui? Bem, basicamente quando você mata alguém, você vai remover duas orbs de ultimate de todos os inimigos. Então, é bem interessante isso aqui pra counterar totalmente os eutinhos, né? Por causa que você matando um personagem apenas no seu turno, não pode ser por debuff, tu vai tirar um monte de orbs dos inimigos, o que é bem interessante. O que contradiz um pouco com essa carta aqui, né? É meio contraditório, mas ok. É isso mesmo que faz ela ser eficaz no geral. É a passiva dela. Bem, as notas finais aqui do Icing. Essa personagem é uma boa substituta para Merlin Verde em questão de personagem sub. Para times como o de perfuração, ela será muito útil, já que os mesmos não se baseiam em ult. Isso aqui é bem real mesmo, até porque causa que quando você usa um time de perfuração, normalmente você usa full de ataque ou de perfuração em si. Então, é uma boa mesmo. É uma boa indicação aqui do Icing. Agora vamos pro Kyo. Na minha opinião, o Kyo junto com o Omega são os melhores personagens aqui da Colab, tá? Não sei definir quem é melhor ou não. Mas no global, obviamente, o Omega vai ser melhor, porque o Kyo depende muito do time de fada do King, né? Ele joga muito bem, aliás, com o time de fada do King. Mas como não tem ele aqui no global, obviamente o Omega vai ser mais eficaz que ele. Enfim, a função dele é ativar passiva e suporte com ignites. Realmente, tanto que a maioria do pessoal lá no japonês botou HP e defesa justamente pro Kyo durar mais, no campo, pra passiva dele funcionar mais, né? Durar mais. Aqui tá os times indicados pra ele. Obviamente pode ter mais, mas aqui foi o que o Icing deu. Enfim, a primeira carta dele aqui. Ele vai dar mais 20% de dano em personagens que tem debuff. Debuff, no caso, é por debuff. Então, quanto mais debuffs diferenciados o inimigo tiver, ele vai dar mais 20% de dano. Eu só não sei dizer exatamente se é, por exemplo, se ele tem vários ignites que isso vai contar como vários debuffs. Ou se são debuffs diferenciados mesmo. Eu não sei dizer isso no momento. E essa carta aqui, ela vai dar mais dano por ignite no inimigo. Então, provavelmente, isso aqui são debuffs diferentes pra ele dar mais dano. E aqui é por quanto mais ignites ele tiver. O que comba muito bem mesmo com a passiva dele. Que basicamente, todo turno, início de turno, ele vai dar 2 ignites em todos os inimigos. Que são 2 ignites que duram 3 turnos. E cada ignite no inimigo vai reduzir 5% do dano que a gente vai receber. Então, ele vai reduzir o dano inimigo. O que é deveras roubar dessa passiva aqui. Se duvidar, é uma, sei lá, top 5, top 3 melhores passivas do game. Disparadíssimo, assim. Disparado mesmo. E a ultimate aqui dele. Ele basicamente vai dar 490% de ataque em um inimigo. E vai aplicar mais 2 ignites por 3 turnos em todos os inimigos. Então, o Kyo é full fogo. Full fogo, vai aplicar ignite, 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 ignite. E, cara, o Kyo é muito bom mesmo. Tipo, muito bom mesmo. Você é louco, muito bom mesmo. Nota final aqui do Kyo. Esse personagem consegue ser um ótimo suporte com o auxílio de sua passiva. E ainda assim, e com seus cards, que são os debuffs que os cards dele dão aqui. Que fazem dar mais danos inimigos que possuem ignites de sua passiva. Provavelmente o personagem com a melhor e mais sólida passiva do game. Realmente foi o que eu falei basicamente ali. Que é uma das melhores passivas no game, no geral, essa aqui do Kyo. Agora vamos pro grande queridíssimo aqui dessa collab, que é o Rugal. É provavelmente o personagem que o pessoal mais gostou no geral por ele ser um personagem de perfuração. E, cara, ele basicamente substitui o House. Basicamente isso. E ele é melhor, ele é melhor que o Meliodas Demon Azul. Pega qualquer vídeo que tenha Lilia, Meliodas Demon Azul e o Rugal. O Rugal normalmente vai dar mais dano, dependendo da situação, né? Mas normalmente ele vai dar mais dano por ter mais perfuração. Então o Rugal é uma máquina de matar, meu amigo. Máquina de matar. E esse aqui é o meu queridinho também. Eu quero muito ele. É o que eu mais quero pegar. E bem, a função dele é dar dano. Obviamente pra ele ser um personagem de perfuração. Então, reduzir o dano dado por inimigos por causa da carta dele. E ativar a passiva, que é uma passiva muito boa também. Eu diria que, sei lá, top 10, top 5 melhores passivas do game é a do Kyo. Do Kyo, não. Do Rugal. Então é bem interessante mesmo. Equipamento. 4 de ataque e 2 de defesa. Isso aqui, sinceramente, é mais a gosto. Eu vi muita gente botando outros tipos de equipamentos. Mas esse aqui é o que eu vou seguir particularmente, ok? Substatus. Ataque, defesa e PV. É o que eu vi também o povo usando. É ataque, por incrível que pareça. Não é perfuração ou... Ou perfuração e ataque. É muito gosto a gosto, sabe? É muito gosto a gosto esses personagens de perfuração. Vai mais de como você gosta de jogar com eles. Eu, particularmente, acho que vou full ataque também. Não vou botar perfuração nele, não. Talvez eu faça uns testes. Mas, enfim. Eu vou botar ataque primeiramente. Depois eu vejo se eu boto mais perfuração. Bem, aqui estão os times que eles são... Aqui estão os times que eles se encaixam, né? Caso você queira copiar quando eles chegarem aqui no global. Primeira carta dele vai aplicar a perfuração, né? Que é a carta de perfuração dele. Que ele vai dar mais dano por perfuração. Então é igual ao do Meliodas e do Houser. Então não tem muita explicação que eu tenho que dar aqui. Segundo a carta dele aqui, ele basicamente vai diminuir os status de ataque do inimigo em até 2 turnos e 40%. Então vai fazer bastante diferença mesmo esse level 3 aqui. Que vai diminuir muito mesmo o dano do inimigo. Infelizmente é single target. Podia ser AOE, né? Mas... Ok, ok. Tudo bem. E a ultimate aqui dele vai ignorar a defesa, pelo que eu vi aqui. Então vai dar muito dano mesmo essa ultimate aqui dele também. Bem, a passiva dele aqui, que também é muito, muito boa. Basicamente quando ele sobreviver a um ataque e tiver menos de 50% de vida. Ele vai remover todos os debuffs. Vai curar toda a vida dele. E vai... E vai aumentar todos os status dele por 15%. Cara, isso aqui é insano. É insano demais essa passiva dele. É simplesmente insano. Vai dar um dano extremo, como o próprio Aicin diz aqui. Esse personagem é um deus em relação ao dano. Ao sobreviver a um ataque e ficar com menos de 50% de vida é impossível parar ele. Porque eu acho que ele vai dar muito dano. Ele apenas se torna o maior causador de dano AOE do game. E seus outros status ficam insanos. Porque vai aumentar tudo no geral, né? Em 15%. Aqui ele vai falar sumonar ou skipar. Tem a opinião dele aqui. Eu vou deixar que vocês leiam quando entrar no Discord. E eu vou dar a minha opinião particular aqui sobre sumonar ou skipar. Bem, a minha opinião é que sim. Vale muito a pena. Tanto pra free to play como pay to win. Cara, se tu for pay to win, gasta tudo. Gasta todas as suas economias nesse banner aqui. Zoeira. Vai com calma, tá? Não se empolga tanto assim. Mas se tu for free to play, vai, cara. Vai, com certeza. Vai na fé. Por mais que o banner seja horrível, o Kyo e o Omega valem muito a pena. O Kyo e o Omega valem muito a pena os gastos de diamante, tá? E tipo, mesmo que tu fique com muito pouco diamante pra Elizabeth e Deusa. Pelo menos a Elizabeth e Deusa vai voltar no banner do King. Esses personagens aqui de collab, a gente não sabe se eles vão voltar ou não, tá? A gente realmente não sabe se eles vão voltar ou não. Ao menos, os personagens de collab, como o do Slime e do Attack on Titan, estão há muito tempo sem voltar. Eles só vieram uma vez e nunca mais voltaram. O Slime tá, tipo, quase um ano sem voltar, só pra vocês terem uma noção. Então, entre escolher a collab e a Elizabeth e Deusa... Não, eu... Na real, não escolher. Mas, tipo, a Elizabeth e Deusa provavelmente vai ficar um mês igual foi o melhor das Lost Vane. O da collab vai ficar duas semanas. Então, mesmo que você fique praticamente zerado de diamantes, tu ainda vai ter muito tempo pra farmar diamantes. Por conta que a Elizabeth e Deusa vai ficar um mês. Ao menos foi assim com o melhor das Lost Vane. Então, imagino que a Elizabeth também fique assim. No geral, o banner é péssimo. Provavelmente vai ser péssimo também aqui no global. Se eles seguirem o japonês, eles vão dar 55 tickets aqui pro global. O que significa que são 5 multis e 5 singles. Então, é 150 diamantes salvos aqui no banner da collab. O que é de veras insano. É muito ticket mesmo. Eles nunca deram tanto ticket assim pra gente. E vai provar bastante diamantes pra gente. Então, eu sim. Com certeza eu sumonaria nesse banner aqui. Mesmo eu tendo poucos diamantes, ok? Por conta deles serem personagens extremamente raros. Personagens de collab, caso você não saiba. São os personagens mais raros que a gente tem atualmente no jogo. Seguindo eles, os personagens de festivos. Tipo, personagens de Halloween. É, só teve essa comemoração, pelo que eu me lembro. É, personagens de Halloween, personagens de final de ano, personagens de namorados. Então, a raridade desses personagens de collab é extrema. É extrema mesmo. E bem, aqui tem a opinião geral do Aysen, né? Ele também dá a tática do skip, dá a tática dos 300 diamantes. E a tática full summon, que daí seria você sumonar os 600 diamantes ou não. Então, é bem legal isso aqui. Ele deu vários pontos de vista. Não vou dar tanto ponto de vista assim, por causa que eu não quero demorar muito no vídeo. Já deu bastante tempo aqui. Pay to win, investir ou não? Ele tá dando aqui dicas pra Pay to win. No geral, assim, se você pode investir no jogo, eu diria pra você investir. Seria interessante você fazer duas rotações, se você for Pay to win. Pelo que eu me lembro, foi quantas rotações pro Nagato deixar 6 barra 6 tudo? O Nagato, se não me engano, foi quatro rotações e alguns tiros a mais, pra deixar todo mundo 6 barra 6. Então, se você for sortudo, com duas rotações, tu deixa o Kyo e o Ômega quase 6 barra 6. O que é mais do que suficiente, ok? Então, no geral, é isso que eu tenho a dizer. Vou dar a conclusão final aqui do Icen. Bom, a collab em si já é extraordinária. Mas os personagens são God-Tire demais. Se fosse só o Hungal, já carregaria o banner em si. Então, boa sorte a todos nos summons na nossa collab favorita. E é, basicamente isso aqui, a conclusão final. Dá um react aqui no post do Icen, quando você entrar no Discord, é isso. Deixa o like e se inscreve. Valeu aí, galera, e boa sorte a todos que forem summonar.